Oi minha galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Luninha e hoje eu vim trazer pra vocês uma receita muito fácil, simples e muito gostosa Também saudável, que são os chips de batata doce Eu fiz eles na Air Fryer e deu super certo, então se vocês querem conferir essa receita, basta continuar assistindo o vídeo Para essa receita, vamos precisar de batata doce e gente, eu só lavei, eu não tirei a casca Se vocês quiserem, vocês podem descascar, mas a casca tem muitas propriedades e eu acho que depois dela frita não, né? Frita na Air Fryer ou assada no forno, ela não fica ruim, tá bom? Eu vou usar ervas, aqui tem tomilho, orégano, salsa desidratada, manjericão desidratado e várias outras coisas E também vocês podem usar sal, a minha eu vou fazer sem sal, mas vocês podem usar sal pra ela se tornar uma batata salgada Ou canela pra ela ficar docinha E um cortador, gente, isso aqui é importante, tem um cortador assim, ó, tá vendo que ele é fininho? De slicer Porque a gente vai deslizar as batatas pra que elas cortem bem fininhas, pra ficar realmente chip de batata E é simples, ó, é só cortar ela assim E olha como fica fininha, gente, olha como ela fica fina Tem alguns pedaços que vão ficar metadinhas, mas não tem problema, tá? É uma coisa bem mais artesanal, digamos assim Agora, gente, eu vou botar dentro da Air Fryer E tem a opção de você já botar com ela passada assim, tá vendo? Só que eu acho que botar na Air Fryer vai fazer cair Ou jogar direto na Air Fryer as ervas, ou depois E eu vou preferir botar quando eu for sacudir, na primeira sacudida Que aí eu acho que vai grudar mais Tenho medo de cair todas as ervas, tudo na grade da Air Fryer E isso vai murchar, tá, gente? Não vai fazer essa quantidade toda de batata Aquela murcha Aqui tem E Luna é desesperada com batata doce Pra ela ficar querendo Aí eu vou jogar aqui E sacudir pra ele espalhar E eu vou botar 15 minutos E aí depois eu venho ver se tá tudo ok Se eu preciso mudar, eu vou deixar 200 graus mesmo Vou deixar 15 minutos pra ver se tá tudo ok Sacudir de novo, botar mais um tempo se for o caso Botar mais ervas, talvez um sal E gente, olha o resultado E olha como fica crocante Olha E fica uma delícia, galera Muito bom mesmo E é isso, minha galera Essa foi a receita de hoje Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, deixa o joinha pra mim Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E estamos em verde, então vai ter muito vídeo por aqui Então se inscreve no canal, tá bom? Um beijo Amo vocês e tchau, tchau! Tchau! Tchau!